Música Pessoas com deficiência vão ter mais assistência no SUS, Sistema Único de Saúde. Novos serviços e equipamentos serão oferecidos, como cadeiras de roda motorizadas e aparelhos auditivos. 20 900 de reabilitação vão ser inaugurados, todos com transporte gratuito. Sete estados passam a oferecer mais exames do teste do pezinho, que identifica doenças em crianças recém-nascidas. O governo também pretende qualificar o atendimento em 47 centros de especialidade odontológica. As medidas fazem parte do programa Viver Sem Limite, lançado pelo governo federal em novembro de 2011. O plano visa atender cerca de 45 milhões de brasileiros que possuem algum tipo de deficiência. Mais informações em www.saude.gov.br. Música Música Música